E antes de começar, já larga aí no comentário, cara, iria de Yamaha R3 ou iria de Kawasaki Ninja 400? Cara, joga aí que eu vou curtir muito saber a opinião dos nossos seguidores. Mais um videozinho começando no canal, rapaziada. E dias atrás a gente fez um breve comparativo aí falando sobre a Yamaha R3 em relação a Kawasaki Ninja 400. Eu fui levar essa moto aqui na autorizada para fazer a revisão e a gente acabou batendo um papo sobre qual o melhor negócio aí para quem está começando agora. Yamaha R3 ou Ninja 400? E hoje eu estou aproveitando que eu estou com as duas motos aqui. A Ninja 400 é de um cliente nosso, tá aí, né? Essa moto foi nossa, a gente vendeu e está com ele agora. E a R3 também já está negociada. A gente está aproveitando a oportunidade que as duas motos estão na loja para falar mais um pouquinho sobre elas e mostrar as duas motos lado a lado. E as grandes concorrentes do segmento carenada de entrada aqui do Brasil. Olha só que duas motos caprichadas, cara. Não tem como não olhar para elas e ver aí as semelhanças de uma moto 600 com essas 400 e 300 cilindradas. Olha só que coisa linda, cara. São duas motos, galera, que apesar de concorrentes diretas aí, tem design, assim, uma construção completamente diferente. E ambas as motos chamam realmente muita atenção. Tanto a Kawasaki quanto a Yamaha capricharam os modelos. E é claro que a Ninja 400, por ser uma moto de mecânica um pouco mais atual, vai ter um destaque a mais aí na mecânica, né? Cilindrada maior, potência maior, embreagem deslizante, coisa que na R3 acaba faltando. Enquanto que a R3 acaba se destacando aí na parte comercial, né? Tem revisões mais baratas, peças mais baratas, uma rede de concessionária também muito maior que a Kawasaki. Então vamos bater um papo mais uma vez sobre esses dois modelos. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, acessar o nosso Instagram que está na descrição desse vídeo. E antes, né, de começar, já larga aí no comentário, cara, iria de Yamaha R3 ou iria de Kawasaki Ninja 400? Cara, joga aí que eu vou curtir muito saber a opinião dos nossos seguidores. Então olha só, galera, a Kawasaki, como já é uma moto um pouco mais atual na R3, ela permanece com a mesma mecânica desde o lançamento até os dias de hoje. A Yamaha até trouxe atualizações para o modelo, trouxe um design totalmente novo, trouxe a adição aí da suspensão invertida, dos faróis de LED, do painel novo também. Mas em termos mecânicos, permanece com o mesmo bicilíndico de 42 cavalos e 3 kg de torque com 321 cilindradas. Temos a mesma mecânica desde o lançamento até os dias de hoje. Eu acho que a Yamaha, apesar de ter um motor muito robusto, uma mecânica muito robusta, já está na hora de atualizar. A gente já precisa de uma leve atualização mecânica para ela continuar acompanhando o segmento. E a Ninja 400, ela surgiu após da Ninjinha 250, 300 e aí sim a Kawasaki atualizou para a Ninja 400. E com essa atualização ela ganhou potência, ganhou aí a adição da embreagem deslizante, deu uma derrubadinha de leve aqui na moto. Então agora a moto gera aí cerca de 48 cavalos no bicilíndico em linha, tem um pouco mais de torque também, que a Yamaha não recorda agora de cabeça os números de torque. Mas é cerca de 4 kg de torque, vou deixar o número correto aqui embaixo do vídeo. Então é uma moto que devido a capacidade cúbica maior, é lógico que ela vai ter mais torque que a Yamaha. E ela também vai ter aí os 48 cavalos de potência ao invés dos 42 cavalos da R3. E quando a gente fala desses números, a aparência é de que na prática isso não muda praticamente nada. Mas muda sim a tocada das motos, são diferentes. A Kawasaki, ela tem uma tocada realmente mais esportiva. Tu sente aquela potência mais, os números também de torque, de potência chegam numa rotação um pouco mais baixo que no modelo da Yamaha. Então a gente tem aqui a Ninja 400, uma moto para quem busca um pouco mais de performance. É uma moto que tu acelera e tu sente aquele motor desenvolver mais, aquele motor empurrar mais. Ela alcança uma velocidade mais alta com mais facilidade. E na Yamaha eu diria que acaba sendo uma moto um pouco mais ajustada para conforto. É uma moto que apesar de ter também um consumo maior que o modelo da Kawasaki, é uma moto que a gente consegue aí ter uma suspensão bacana, um ajuste legal para conforto, uma revisão programada. Uma moto que eu diria que ela é mais segura e mais interessante para aquela galera que está começando agora. Aquela galera que já tem um pouco mais de experiência, já tem mais prática com a moto, não vai se preocupar tanto em custos de peças, custos de manutenção e busca performance. Talvez a Ninja 400 acaba sendo aí uma opção mais interessante. Eu diria que a Ninja 400 é aquela moto para quem busca performance, já tem uma prática a mais com motocicletas. E a R3 é uma moto mais interessante para aquela turma que está começando agora e já tem essa preocupação com gastar menos em revisões, gastar menos com peças e vai abrir, claro, um pouquinho mão aí do consumo. Eu acho muito interessante, cara, que olha só, apesar aí da Ninja não trazer a suspensão invertida, a suspensão dela trabalha muito bem, é uma suspensão muito gostosa, tanto para conforto quanto para esportividade, mas a gente nota mais uma pegada esportiva. A R3, apesar dessa suspensão dourada invertida, ela acaba tendo um ajuste mais interessante para o conforto. E olha só que engraçado a concepção das motos. É por isso que é interessante testar as duas motos, andar para ver como a moto se comporta. Porque se a gente pegar por estética, quando chega aqui na R3, cara, tu olha a moto de cima, tu senta na moto, o semiguidão dela ele fica mais projetado para baixo, tu fica numa posição mais arisca na moto da Yamaha. Enquanto que na moto da Kawasaki, olha só a visão, tu já tens o semiguidão também, mas o semiguidão ele é posicionado mais para cima, tu fica numa posição mais ereta. Quando tu pega uma moto dessa aqui com uma posição mais arisca, tu já associa que essa moto aqui tem uma pegada mais esportiva, uma tocada mais esportiva, e a Kawasaki tem uma tocada mais para o conforto. Porém, quando tu pega de fato para andar na moto, apesar de tu ficar mais ereto na Kawasaki, a Kawasaki te passa uma sensação maior de esportividade. O motor dela joga mais a favor da esportividade, e a Yamaha joga mais a favor do conforto. Então, apesar da Yamaha ter um encaixe mais voltado para a esportividade, os ajustes da moto são mais voltados para o conforto. Eu diria que somente em posição ela acaba sendo uma moto mais esportiva. Enquanto que na posição da Ninja, apesar de ser um pouco mais ereta, tudo na moto, conjunto de suspensão, motor, ajustes do motor, acaba sendo mais esportivo que na Yamaha. É muito interessante porque quando a gente olha é uma coisa, quando a gente pilota é outra coisa. As duas motos possuem o conjunto todo em LED na dianteira com setas halógenas, a diferença é que na Ninja ela vem embutida na carenagem, na Yamaha ela vem para fora. Isso é uma herança do design da Kawasaki, uma herança do design da Yamaha. Se tu pegar aqueles modelos de R1, R6, aqueles modelos mais antigos, todas elas traziam essa seta para fora. Enquanto que na Kawasaki, se tu pegar a ZX6, pegar as próprias Ninja 300, todas elas eram já embutidas na carenagem. Então são motos que foram respeitando esse design, foi passando os anos, mas as marcas trouxeram essas características para esses novos modelos. O farol da Ninja também é todo em LED, é o mesmo farol da ZX6, e é o mesmo farol das novas Versys 650 que já tem na Europa, que também é o mesmo farol da Versys 1000. Enquanto que na Yamaha R3 ela não compartilha o farol com nenhuma moto agora nacional. Ela tem um farol e um design único. Essa bocona aqui na frente é estética, não vai se duto de ar, não passa para nenhuma parte do motor, é unicamente estético. E a Kawasaki, ao contrário das linhas 600 e das linhas 1000, ela vem toda fechada, ela não tem duto de ar. Tem as frentes pronunciadas, igual a R3, para remeter bastante à esportividade, mas não temos entrada de ar. A parte do painel eu acho muito interessante, enquanto que na Yamaha ela compartilha o mesmo painel digital da linha Naked MT-03, na Kawasaki ela já tem um painel próprio da moto, é um painel que se assemelha muito ao da ZX6. Então temos um painel para a linha carenada e um painel para a linha Naked Z400. Na Yamaha não acontece, compartilha o mesmo painel. Eu acho um capricho a mais da Kawasaki. A Kawasaki é também uma moto mais larga, se tratando de carenagem ela fica um pouco mais robusta, e o tanque é de lata. Na R3 é um pouco diferente, ela é uma moto mais estreita, é uma moto até mais fácil de conduzir durante o trânsito, e a capa é plástica do tanque, o tanque mesmo está embaixo dessa capa. Já na parte traseira, para aquela galera que busca conforto, que vai levar o Garupa, é nítido que a moto da Yamaha vai ter um banco mais largo, vai ter um banco mais macio. A Kawasaki ela é muito mais esportiva, ela tem uma pegada muito mais esportiva, tem os recortes, o banco ele é mais estreito, o banco ele é mais duro. Então para a galera que vai levar Garupa, que vai rodar na cidade, vai viajar, com toda certeza a Kawasaki não vai ser uma moto tão confortável, quanto a Yamaha R3. A parte de trás das motos, cara, são totalmente igual a linha Z400 Naked, e aqui totalmente igual a linha MT-03. Passando aqui do meio para trás, são as mesmas motos, o que vai mudar é do meio para frente, aí cada moto tem sim suas características próprias. Uma coisa bastante interessante, é que na Kawasaki, apesar de mudar o painel, a Z400 tem um painel, a Ninja outro, e na Yamaha seu mesmo painel, a parte do tanque na Z400 é igual, o da Ninja 400, já na Yamaha não. A Yamaha tem uma carenagem em um tanque, uma capa totalmente diferente na MT-03, em relação a R3. Então são motos, cara, elas são derivações, a MT deriva da R3, a Z400 deriva da Ninja, mas cada uma delas tem características próprias. Isso é muito legal, porque quando tu bota uma moto do lado da outra, só a traseira se assemelha. A dianteira é totalmente diferente da personalidade para a moto. Conjunto de freios, rapaziada, é igual, ambas as motos trazem um conjunto simples, eu não acho que seja um freio ruim, eu acho que tendo um freio duplo, lógico, ela iria ganhar em performance, iria ganhar em poder de frenagem, tanto da Ninja quanto da R3, mas é um fator que iria somente adicionar preço. Nesse segmento de moto, eu acho que o freio simples dianteiro, já está adequado à proposta. Parte aqui de pneu, é uma crítica que eu sempre faço, a Kawasaki Ninja, ela já traz aquele pneu um pouquinho mais robusto, que é o Diablo Rosso, na medida 150, então quando tu olha a moto de trás, ela traz um desenho um pouco mais interessante, um desenho um pouco mais condizente, com a estrutura geral da moto, e a Yamaha, ela traz um pneu um pouquinho mais fino, é um pneu 140. Então, acaba sendo uma moto, quando tu olha de traseira, fica uma moto de aparência um pouco mais frágil, mas é lógico, o que o povo fala, se tu botar, tu até podes botar um pneu 150, pneu maior, mas ela vai perder levemente, em termos de performance. E quando eu falo levemente, é que às vezes ela perde muito pouco. Talvez, assim, para aquele cara que quer uma moto mais robusta, com visual mais legal, é mais interessante trocar o pneu, e ficar com uma moto mais robusta. Aquele cara que busca mais performance, de fato, é mais interessante usar o conjunto original da R3. E aí, rapaziada, curtiram as motos, cara? Estão bonitas demais, 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 demais. Olha só. O ronco da Kawasaki, ele é um pouquinho mais grosso, eu acredito que isso, por conta, de ter uma capacidade cúpica maior, acaba ficando um pouco mais grosso, mas a Yamaha, por ela trabalhar num regime de rotação mais alta, ela está toda a vida num regime de rotação mais alta, ela fica com ele ronco, com aquela pegada bem esportiva, fica bem bacana. Vamos ligar aqui as duas motos, e a gente já mostra para vocês. Olha só que animal farol, cara. Farol baixo, farol alto na parte interna, luz de posição. Vamos lá dar uma aceleradinha agora. Confira os testes das duas motos, no teste a gente mostra bem como é a tocada da R3, como é a tocada da Ninja, vou deixar o card aqui da R3 e vou deixar em seguida o card da Ninja. Vai dar para ver nitidamente nos vídeos como é o comportamento da R3, como é um comportamento diferente do da Ninja. A Ninja não precisa de tanta rotação para rodar, a R3 já precisa de mais rotação para despejar torque e despejar potência. Eu diria que a Kawasaki, para quem vai usar na cidade, é bastante interessante, é uma moto que vai super bem também na rodovia, e a Ninja, apesar de ser gostosa também na cidade, é uma moto que na rodovia ela vai melhor. Na rodovia é mais prazerosa, é mais gostoso a tocada da R3 na rodovia do que na cidade. Parece que na rodovia é que foi feito para ela rodar. E a Ninja já dá para a gente fazer um uso misto mais interessante. A única coisa é que de fato vai ser mais caro, manter a Ninja vai ser mais caro as peças da Ninja, enquanto que a R3 vai ser uma moto com uma rede autorizada maior, e com peças e manutenções mais baratas, apesar do consumo um pouquinho mais alto. Está certo rapaziada? Eu espero que tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau.